Mensagem, um sonho que se sonha, de nada serve se só ficar no pensamento. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou apenas, de acordo com o seu poder, de atuar em nós. Efésios 3, versículo 20. FAMPA, voto, força e fé. FAMPA, em julgamento. FAMPA, voto, força e fé. 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 O que é isso? 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 O que é isso?